Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre, meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso, agora o embargo caiu, então nós podemos trazer vídeos aí também com dicas pra vocês do jogo, onde encontrar máquinas que normalmente você não encontra no mapa pra poder enfrentar, armaduras raras, armas raras e muito mais. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui onde vocês podem encontrar no mapa de Horizon Forbidden West aquela minhocuna gigante, lembra de Duna, aquele filme Duna que tem aquela minhoca gigante? Então, aqui no Forbidden West tem uma parecida, obviamente ela não é tão grande quanto a de Duna, mas eu tô fazendo esse comparativo porque quando eu vi eu me lembrei de Duna, entendeu? Então, a gente tem essa minhoca gigante aqui no jogo, que é uma máquina, entendeu? Chama-se Britadeira e na missão dela, após essa batalha contra esse chefe, a gente recebe uma armadura muito rara, bem da hora aí também. Então, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá pra essa missão deliciosa, eu vou mostrar pra vocês onde vocês podem consegui-la. Aqui, ó, deixa eu até abrir meu mapa. Assim que vocês estiverem explorando o Oeste Proibido, aqui, ó, essa parte é a do vão. Assim que a gente vem aqui pro Oeste Proibido, essa é a primeira área que a gente vem e a gente vai começar a explorar tudo aqui e tal, abrir os lugares. Vai chegar num determinado ponto, vocês vão encontrar os pescoções dentro do jogo, vai ter um específico aqui, que no momento vocês não vão conseguir pegá-lo, eu não vou dar spoiler do porquê, tá? Mas, tem aqui, ó, um pescoção, que é o primeiro, depois da embaixada. Aí vocês descendo um pouquinho aqui mais no mapa, ó, nessa região aqui, ó, tá vendo? É só vocês pegarem os marcadores aqui dos corners, né, dos cantinhos aqui do mapa e pararem exatamente aqui, ó. Provavelmente isso aqui deve ser uma interrogação. Vocês vão vir nesse acampamento chamado Campo Nenures, tá? Próximo desse pescoção, um pouquinho mais acima dele aqui. E vocês vão conversar com este cara, que é o Porgof, eu tinha esquecido o nome dele, que nós vamos conversar agora e começar essa missão. Você se perdeu? Aço faz cante! Você é um tesouro numa pilha de lixo! Como disse? Parem uns martelos! Conheço você. Você é a Nora. Ha, ha! A salvadora! Minha salvadora! Chegou na hora certa! Meu nome é Porgof Prospector, explorador-chefe e líder dos desbravadores do Porgof e provedores de utensílios finos. Do que eu tô te salvando, exatamente? Morte e desespero, minha amiga Aço Lume. Sabe, minha grande expedição teve um pequeno contratempo. Não muito longe, há um túnel secreto. Uma passagem dos antigos, perdida e encontrada. Eu e metade da equipe atravessamos primeiro. A outra metade deveria ter vindo logo depois. Mas dias depois, apenas um homem chegou, tremendo como um sato em resfriar água. A única coisa que ele disse foi que o túnel desabou e que a escuridão estava atrás deles. Morreu de olhos arregalados, então. O restante da equipe tá assustado. Eles se recusam a continuar a exploração até que possam sair daqui. Perdeu metade da equipe e tá preocupado com a exploração? Não podemos deixar esse sacrifício serem vão, né? Além disso, com você aqui, talvez nosso calvário arenoso tenha acabado. Me ajude a reabrir aquele túnel e te dou uma parte da diária do pessoal. O que acha? Safado. Vamos lá direto na missão, galera. Eu vou ver o que posso fazer sobre o túnel. Ha ha! Minha salvadora. Pela equipe presa aqui com você. Nossa exploração. É a mesma coisa. Ali? Pra lá? Isso mesmo. Ah, se você puder... Será que poderia tentar encontrar meu cofre? O segundo grupo devia cuidar do resto dos suprimentos e pertences. Não quero perder ele pros ermos. Pensando no seu caso. Eu trago de volta se eu encontrar. É, pensar no caso. Boa sorte, Assolume. Assolume. Beleza, galera. Aí agora, a gente acabou de pegar essa missão aqui. Vá para o túnel. Deixou até marcar ela no mapa. E é bem pertinho aqui, cara. Assim que a gente vem pra esse acampamento e conversa com o Porguth, ele vai mandar a gente pra essa entrada aqui. O jogo, entendeu? Então, bora pra lá. É bem pertinho aqui. Eu nem preciso chamar o meu Heliodo. Bom, tem hora que as setas dão umas confundidas na gente. Olha lá, tá vendo? As setas desse jogo, mano. E as confusões que ela causa. Ai, ai, ai. Dá pra pegar do depósito depois. Beleza. Olha esse deserto, galera. Que coisa mais linda, mano. Nossa. Obviamente, pessoal, eu tô com o jogo um pouquinho mais avançado. Então, eu tô com um armamento um pouco mais pesado aqui, como vocês podem ver. Entendeu? Pra poder enfrentar esse bicho. Aí, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma coisa importante, pessoal, que eu preciso falar com vocês Essa parte aqui da entrada com o fosfolito Vocês precisam de um adereço na lança da Eloy Pra vocês explodirem, tá? Uma ferramenta especial que ela pega ao longo da campanha Se vocês ainda não tiverem Eu aconselho não virem aqui ainda E esperar pegar esse acessório Que vocês explodem os fosfolitos Senão, provavelmente, vocês não devem conseguir Entrar aqui agora, sacou? Porque, pelo menos, eu não achei nenhum tipo de outra entrada aqui Se vocês acharem alguma outra Vocês me falam, mas eu acredito que só pode entrar com o fosfolito mesmo Explodindo o fosfolito, vamos lá Opa Tem alguém ainda com vida aqui Você é real Achei que estava sonhando O que houve com você? Algo terrível no escuro O mundo tremeu Uma máquina? Não deu pra ver Na caravana Nós corremos Tudo desabou Eu vim pra cá Tenso Descansa agora Parece que a expedição foi atacada por algo grande Melhor eu seguir adiante Vamos lá então Seguindo caverna dentro aqui, galera A gente vai ter algumas máquinas aqui Pra poder enfrentar Nada disso Ó, peraí Vamos coletar o máximo de coisa que a gente puder aqui Ó, então as máquinas aqui, ó E mais membros da expedição do Porgoth Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal Essas máquinas aqui, ó Eu acho que até dá pra poder passar por elas em stealth Entendeu? Sem elas nos enxergarem Mas eu acho que é meio complicado Porque não tem matinho Não tem nada aqui Deixa eu tentar aqui Se eu não conseguir Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo Só pra gente não demorar muito Aqui nessa parte dessas máquinas Que elas dão um pouquinho mais de trabalho Entendeu? Pra poder eliminar É, eu vou ter que eliminá-las mesmo Eu vou fazer um pequeno corte aqui, pessoal Só pra gente não demorar demais no vídeo Mas não vai ter jeito Vai ter que eliminar as máquinas Pra poder tirar aqueles escombros ali, ó Já volto Prontinho, minha gente Ó, limpa, feita Vamos abrir aqui, ó Pra gente ir pro prato principal Beleza Abrimos aqui os escombros Olha lá, todo mundo morto ali embaixo Ó, vamos pro prato principal desse vídeo, galera Cês me ouviram Mano Eu juro pra vocês Eu já fiz esse bicho já E tô gravando a missão pra vocês aqui agora Depois que eu encontrei E eu assustei de novo Com essa praga Vambora, Eloy Vamos sair daqui Ai, ai, ai Ué, nossa, senhora Mas olha O que vem Ele deve ter atacado os dois Ai, meu Deus Nossa senhora, mano Olha esse bicho, irmão Olha esse bicho, irmão Deixa eu tirar uma fotinha dele, galera Rapidão Que eu vou precisar usar isso aqui no vídeo Já fiquem ligados aí, galera Ó, a foto que vocês vão ver no vídeo É na capa Vai ser exatamente esse bicho Meu Deus Olha o tamanho disso, irmão Caraca Ou, é muito bem feito, né, pessoal Falar com vocês, velho Deixa eu ver aqui Se tem alguma cor que se encaixa melhor aqui Pra gente poder usar Enquanto eu tirar a foto aqui Rapidão, galera Vou só fazer mais um cortezinho Pra não demorar demais Prontinho, pessoal Ele tá numa outra pose ali Porque eu despausei Esperei ele levantar Pra poder tirar uma foto direitinho Mas agora nós vamos para o enfrentamento Olha o tamanho dessa praga, velho Vamos lá, vamos lá Porque o barato vai ser louco Não pode não Nossa, senhora Engole meu dardo Engole meu dardo Espera aí Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tem como usar esse negócio aqui contra ele, ó. Ah, eu não sei se pegou, não. Ah, eu não sei se... Não! Ah, eu não sei se... Ah, eu não sei se... Cara! Olha que da hora, dá pra explodir aqui ainda, ó. Ah, eu não sei se... Você está aí doido, filho? Deixa eu explodir esse treco ali. Antes de eu chegar perto, esse treco explodir em mim. É isso aí, meus amigos, ó. Acabamos de matar o minhocão gigante, a britadeira em Horizon Forbidden West, que é um bicho que, sim... Eu, pelo menos, na minha jogatina, em tudo que eu rodei aqui no mapa e tudo mais... É a primeira vez que eu encontro esse bicho. Então, meus amigos, como eu estava falando, é a primeira vez que eu encontro esse bicho aqui... No Forbidden West, cara, pra enfrentar. Eu já vi ele em missão principal, em missão de história, mas eu não tinha visto pra poder enfrentar assim, entendeu? Mas aqui, ó... Se a gente continuar vasculhando e chegar nesta caixa especificamente aqui, galera, ó... Se liguem! Ó, o que que vem? Tcharam! Se a gente pausar aqui e vier na parte de trajes... Olha só o traje que nós liberamos aqui agora, pessoal. Exatamente esse traje aqui, que é o da Reflorestadora Ociron. A gente pode encontrar esse traje aqui pra poder comprar. Inclusive, eu já achei em alguns mercadores. Mas é muito melhor a gente economizar muito recurso e pegar um negócio de graça, né não? Então, vamos lá, ó... Deixa eu equipar esse traje aqui pra vocês verem. Aí, ó... Olha que da hora a nossa querida Eloy. Deixa eu até chegar um pouquinho pra cá. Ó... Nossa querida Eloy aí com o traje Ociron, Que eu não vou conseguir falar o primeiro nome novamente. Reflorestadora? É uma coisa assim? Olha que da hora, ó... Ó... Que muito show, velho, esse traje. E aí, pra gente poder concluir a missão... Vamos ali. Pá... Entramos aqui novamente... Aparente deve ter desmoronado quando o Britadeira atacou. E assim os Ociron ficaram. O resto deve ter ido em direção ao túnel oeste. Na tentativa de chegar do outro lado... Posso explodir isso aqui, pra remover os escombros. É, isso aqui não vai ter G. Vai ter que ser alguma coisa explosiva. Toma saída. O túnel tá liberado agora. Preciso avisar o Porgoth. Show de bola. Agora a gente pode falar novamente com o Porgoth. Acho que voltei pra terra de ninguém. E aí, o que a gente pode fazer? Ao invés da gente dar essa volta toda aqui, mano, se a gente tiver viagem rápida vai ser muito mais fácil aí, ó. Vamo lá. Viagenzinha rápida, marota. Vamo nos dias perdidos que ficamos presos em Campo Nehúris. E colocando um adicional de periculo... Você voltou! Tudo indo bem com o túnel? Achei o resto da equipe. Uma pessoa tava viva. Mas só por uns instantes. Acontece que um Britadeiro os atacou enquanto tentavam abrir passagem. Coitados. Muitas mortes espreitam o explorador. Mas essa é uma das piores. Bom, já me livrei do Britadeira. Caminho livre agora. Haha! Eu já esperava por isso. E bem... Por acaso você conseguiu encontrar meu cofre? Toma aqui. Fagulha no escuro. Nada impossível pra você. Não mesmo. Safadinho. Ué. Ué. Agora que a ameaça se foi, eu vou garantir que o túnel seja reforçado e limpo. Então poderei convocar outra equipe e fazer essa exploração sair do papel. Ha! Avante com a exploração! Tem os rebeldes Tenec que não fosse perto. Safado, mano. Ele não quis abrir a caixa na minha frente. Que lanta. Você veio procurar armaduras Olcerem no mercado, certo? Fala com o Larrant. É o West daqui. Obrigado, mano. Se você tiver a fim de aventura, tem um posto de rebeldes Tenec aqui perto. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho mostrando como é que enfrenta o minhocão gigante, a britadeira de Horizon Forbidden West. E também como é que consegue essa armadura muito rara aqui no jogo poder dar aquela upada nos atributos da sua Eloy. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtiram aí essa missão também. Façam aí, cara, e depois me contem como é que foi enfrentar essa britadeira também, beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Esperem por mais vídeos de Forbidden West aqui no canal. Beijo para todos vocês. Até mais. E... Fomos, meus amigos. Boa!